É hora de Miss Malangerie aqui no Feminíssima e preparem os corações, porque as novidades estão maravilhosas, não é, Marta? Sim, chegando muita coisa linda já na coleção Primavera-Verão, tanto na linha de lingeries como o loungewear. Muitos tecidos diferenciados, como o cetim, rendas, muitas coisas lindas. Maravilhosas, não é? Hoje eu trouxe para vocês duas cores. Olha que lindo. Esse verde, esse tom de verde eu acho lindo. Então essa camisola de malha com renda, que é muito linda, muito linda. Aqui, Marta, é vendido o conjunto ou pode ser separado? Pode ser vendido separado. Tem o hobby de cetim e a camisola com uma renda nude. Não, porque até o hobby dá para fechar com essa aqui também, não é? Sim, todas as peças são vendidas separadas. Não, maravilhosas. Essa cor está linda demais e são peças que só pegando na mão para ver o que é o tecido, né? Não, mas assim, ó, gente, eu posso dizer para vocês que o produto da Marta é incrível, de super qualidade e ele é empoderador mesmo, né, Marta? E a gente também está sempre procurando peças com detalhes, que é o que enriquece a peça. Super femininos, não é? Olha que coisa linda esse detalhe na manga. Deixa eu achar aqui a calça para a gente ver o detalhe também na calça. E o detalhe na calça também. Que peça mais feminina, não é, Marta? E esse tecido é muito gostoso. Muito, muito lindo. E a cor tão doce, né? Sim. Esse aqui não tem só nessa cor ou tem em outra? Só nessa cor. Só nessa cor. E essa camisola que eu achei muito linda, toda de corações. Então, muito fresquinha para o verão. E a gente quando quer dar um presente para alguém, sempre é bem linda, né? Quem que não gosta de receber uma lingerie, uma camisola, uma linha de lã de ué... Sabe que eu dei para uma amiga muito querida, uma lingerie tua, semana passada, de aniversário, e ela ficou apaixonada. Sim, não tem como não se encantar. E às vezes as pessoas pensam, ah, mas o valor é mais alto. Gente, os valores estão excelentes. Muito bons. Os valores chegaram com valores muito bons. Até porque tu não tem o interessador, né, Marta? Não, a nossa vida é direta. Então, e a gente está sempre fazendo as promoções. Então, quem acompanha as páginas da Missima sabe tudo o que está acontecendo. Ó, fiquem de olho, gente. Porque sempre tem coisa bacana lá nas páginas da Missima. E sempre tem algum... Diferencial, algum mimo. E eu quero mostrar também, na linha de lingerie, o neon super tendência para o verão. Lindo. Então, esse aqui já é o da coleção nova. Muita coisa vai estar chegando ainda. E aos poucos a gente vai mostrando para os teus mais tentadores. A gente, a gente, tu, não é? Tem também o sutiã sem bojo, não é? Que eu acho que é importante a gente falar, porque não é todo mundo que gosta do bojo. Na realidade, hoje a gente tem todos os modelos de sutiã. Tá. Com bojo, sem bojo, com aro, sem aro. Então, para... E uma pergunta muito frequente no Instagram, que as pessoas têm perguntado, se tu tens para tamanhos grandes, para todos os tamanhos. Sim, a Miss Malangerie trabalha até o 46 com toda a linha que nós lançamos. E do plus size, do 48 ao 54, sempre tem dois ou três modelos com renda também, porque muita gente fala, ah, eu não tenho um conjunto de renda bonita. Não, na Miss Malangerie consegue. A gente até ouve falar muito que o público que veste o tamanho maior não encontra, não é? É difícil. Uma lingerie bonita, atraente. Sim. Não, na Miss Malangerie, pode nos procurar que sempre tem conjuntos de renda lindos, confortáveis. Todo mundo tem direito de ficar bonita. E para quem está aqui pela primeira vez, como é que faz para comprar mesmo? Miss Malangerie hoje é Instagram. Malinha em casa, para quem mora em Porto Alegre, nós deixamos a malinha na parte da manhã, retiramos à tarde. Eventos, exposições, que a gente está sempre informando na página também. Mas pode entrar em contato direto comigo, que eu dou todas as informações. E assim, gente, o nosso look do dia, ele sempre começa pela lingerie, não é, Lani? Sim, não tem como. E a gente se sente maravilhosa, linda, vestindo uma lingerie linda assim. Se for mesmo, muito melhor.